Vou mostrar um negócio aqui pra vocês. Em 2014, o Daniel estava no The Voice, e aí o pessoal da TV Integração fez uma brincadeira com ele num programa chamado Carona, e mostrava pra ele vídeos pra saber se ele viraria ou não pras pessoas. Dá uma olhada quem ele avaliou em 2014. Eu sou Pabllo Vittar, tenho 20 anos e vou cantar Have Nothing, da Whitney Houston. Whitney Houston. Olha só, olha só essa vida, vendo? Olha só, olha só essa vida, vendo? Puto louco! I don't want to hurt anymore Just stay in my own O Daniel escolheria você Olha, o que será que o Daniel tá achando do seu sexo? Menina! Vamos ver? Como assim? Vamos ver o que ele tá achando Oi, Fátima, que honra, que prazer poder estar aqui mais uma vez E dessa vez pra falar desse fenômeno, né? Que coisa incrível, né? Eu tive a honra de vê-lo pela primeira vez De me apaixonar pela voz De me apaixonar pelo falsete Fiquei encantado Tanto é que eu apetei o botão ali dentro do carro, né? Na entrevista, enfim E hoje eu tô aqui pra desejar muito sucesso pra você, Pablo É uma honra ver acontecendo tudo isso com você Que você lance vários voos aí na sua vida, na sua carreira Que tá só começando e já tá com esse sucesso tudo, né? Pablo Vittar, grande abraço Felicidades Obrigada Mais sucesso ainda